Galera, Longboard Visual da Fábio Gouveia Surfboards. Esse aqui é um 9.2 semiclássico. Em média uns 75 litros, por aí mais ou menos, 73. Nem me lembro mais, tanto litro que eu nem me lembro mais. Triquilha, full concave, Vzinho na rabeta. Semiclássico, tá boa pra ir pro bico, boa pras manobras. Epoxy pra ficar mais levinho. Vamo lá, go classic! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL